Decisão final. Seu Francivaldo ficará com os filhos, veja o que vai acontecer com a família. O juiz decidiu o seguinte, a saída das crianças do abrigo. Eles saíram e eles saíram tendo como a guarda provisória sendo destinada aos tios. Os tios, eles demonstraram interesse desde o começo pela guarda provisória dessas crianças. E a justiça, como eu falei para vocês agora há pouco, ela fez um estudo aprofundado. Um estudo da família, um estudo das condições. Então quem já passou por isso sabe um pouquinho como funciona. E hoje, definitivamente, as crianças não estão no abrigo, elas estão com os tios, tá certo? Essa guarda provisória pertence aos tios. E eu já conversei inclusive com eles, tá bom? É um casal e eles são super mega tranquilos. Eles estão realmente dispostos a cuidar dos quatro. Eu fiquei muito feliz porque eles permaneceram juntos. E eu fiquei mais feliz ainda porque foi a família que conseguiu essa guarda provisória, demonstrando interesse e cumprindo os requisitos e condições que a justiça solicita. Por isso que eu falei para vocês no começo desse vídeo. A guarda provisória está com os tios. Algumas pessoas podem achar isso ruim, outras pessoas podem achar isso muito bom. Na minha visão, pessoal, isso é excelente. Porque família, você já tem ali aquele laço, sabe? Aquela questão daquele grau de parentesco, de certa forma aquela intimidade. As crianças já conhecem os tios, os tios já conhecem as crianças. Então eu fiquei muito feliz. A gente já sabia que a família, essa família em questão, Ela estava interessada desde o começo, estava sendo feita a análise, o estudo, para que definitivamente o juiz pudesse conceder essa guarda provisória para eles. Eliseu deixa bem claro que a justiça acaba de decidir sobre a liberação dos filhos de seu Francivaldo. A decisão elenca a guarda provisória aos cuidados de familiares próximos e eles deixam o abrigo. Próximo passo é ajudar na recuperação do seu Francivaldo para que ele possa ganhar de volta a guarda dos filhos. O que você achou do vídeo? Comenta aí e deixa o seu like. Beijos!